Sim, eles disseram, né, quando a gente chegou aqui, a gente pegou uma cadeira de roda pra ela e eu falei assim, moça, eu preciso de uma cadeira de roda, tem uma senhora ali que não tá bem, ela está com covid, ela tá muito fraquinha e tá com dificuldade pra respirar. Ela falou, só vamos atender se for grave. Eu digo, isso não é grave? O que que é grave? É morrendo, então? Aí foi que pediram a documentação dela e levaram ela. E você conseguiu falar com o médico? Até agora, não. Nós estamos esperando o filho dela sair, que ele vai pra casa, pra gente poder ver o que o médico falou realmente, né? O filho dela, Robson, tem 37? 33. É bem complicado, a situação não é fácil, gente. Quem estiver em casa, pelo amor de Deus, não leva isso como se fosse uma questão política, porque a doença existe, não é brincadeira. O tempo que nós estamos aqui no UPA é uma questão de duas horas, a gente já viu três funerárias sair, fora que de manhã saiu duas, então não é brincadeira, isso é muito sério.